Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vim trazer um videozinho aqui, tá? Rapidão, pra estar compartilhando com vocês uma dica super interessante que eu aprendi, tá? É... aqui no YouTube mesmo. E assim, coisa boa a gente tem que estar compartilhando, né? Gente, você aí que, assim como eu, às vezes tem um perfume que você ama muito, mas não tem aquela fragrância, não tem um hidratante ou algo que possa potencializar ainda mais, né? A fixação do perfume, algo assim, eu vou estar compartilhando aqui, tá? Uma dicasinha muito simples e muito bacana, tá? O que você vai precisar? De um hidratante, tá? De preferência, não precisa ser esse, de preferência um hidratante mais neutro possível, que não vai interferir na fragrância original que você quer, né? ficar. É... eu tenho esse daqui da Nivea porque esse aqui, pra mim, ele é bem suave, quase não tem cheiro de nada, tá? Eu acho super ótimo. Um óleozinho. É... eu aqui vou quero... eu vou mostrar pra vocês uma combinação com Unicenses, né? Que tem esse toque do cacau, ele é meio doce, cremoso. Então esse óleo aqui da Paixão, gente, ele é super recomendado, porque ele tem essa cremosidade da amêndoas, do avelã, então acho que ele super combina, assim, com a fragrância do Unicenses, tá? É muito legal. Mas também, no final do vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês o que eu fiz ontem à noite, deu super certo, tá bom? Esse aqui são de fragrância diferentes, mas que o resultado tá impecável aqui que eu tô usando, tá? E o perfume que você quer que fixe mais, principalmente você, né? Que trabalha o dia todo fora, às vezes não gosta de levar o perfume na bolsa pra estar reaplicando, então, é... assiste esse vídeo que você vai gostar bastante, tá? E você vai precisar de um... uma colherzinha, né? O que você tiver, um pirex, uma vasilhinha, eu trouxe um pirexinho que eu achei mais fácil, tá? Como é que é a dica, gente? É... você pode... você mistura o hidratante com óleo, tá? Vou fazer aqui pra vocês. É... eu fiz hoje, inclusive tô usando aqui, estou amando. Não precisa ser muito, né, gente? Que vocês sabem que esse hidratante aqui, da Nivea, ele rende bastante. Ele é um pouquinho mais caro, tá? Ele é em torno aí de R$25,00, R$22,00. Só que o custo-benefício, gente, é maravilhoso, porque um pouquinho só dá pra você usar bastante no corpo e rende muito. E esse aqui eu uso bastante, ainda tem muito aqui ainda, tá? Você vai misturar com óleo. Não precisa ser muito, tá? Você coloca, assim, mais ou menos umas 5 gotinhas, é suficiente. Porque essa quantidade aqui, gente, pra mim, ela serve pra... no caso, pra passar nas pernas e no braço, tá? Porque eu não sou muito grande assim, né? Mas aí você vê a quantidade que você vai precisar pra estar passando no seu corpo. Aí você vai fazer uma misturinha e tudo e tal, né? Esse aqui, como é um creme hidratante em mousse, ele tende a murchar um pouquinho, tá? Você vê, ó, que não muda muita cor, não fica aquela coisa muito, assim, grudenta, como é que você fala? Grossa, nem nada disso, tá? Depois de fazer essa misturinha, isso aqui pra mim é suficiente pra eu estar passando nos dois braços, tá? Porque rende bastante e esse hidratante espalha muito. Aí você vai estar passando, né, no seu corpo. Isso aqui eu já tô com a fragrância. Ó, vou estar passando aqui. Ó, vocês veem que absorve rápido, gente. E mesmo com o óleo em si, não fica pegajoso, não fica aquela pele pegajosa. Eu passei aqui, ó, aqui mais cedo, pra estar usando, né, que eu tô usando desde de manhã. E, gente, tá super assim, sabe, sequinho, onde eu passei tudo. E fica um cheiro maravilhoso, absorve muito rápido. Os cremes, esse aqui, principalmente da Nivea, ele absorve muito rápido na pele. Mas tem outros também, baratinhos, muito mais baratos, né, que você pode estar adquirindo no mercado pra estar fazendo essa misturinha. Com o óleo da sua preferência. E o que acontece, gente? Você vai perceber que o cheiro do óleo vai fixar mais na sua pele. E depois você vai passar o perfume nas partes, né, no corpo, onde tende a fixar mais o cheiro. Quais são essas partes? Nas dobrinhas, né, nas articulações, entre o antebraço e o braço mesmo, né, atrás das pernas, né, atrás dos joelhos. Tende a fixar mais também na nuca. Aí você vem e passa o perfume por cima, gente. Né, eu tô passando aqui na mão onde eu passei o creme, porque eu tô testando aqui pra vocês e não tô me mostrando. Mas, gente, o cheiro fica bem mais marcante. E simplesmente dura muito, muito mesmo. Pra você que trabalha fora, que às vezes fica 13, 12 horas, né, com o tempo do trabalho e a condução, você vai ver que o perfume vai fixar ainda muito mais. Nossa, fica delicioso e não interfere, gente. É uma ticazinha super simples, simples mesmo, mas que ajuda bastante a gente estar melhorando aí a fixação do nosso perfume, tá? Eu vou mostrar aqui rapidão a que eu usei ontem e deu super certo, tá? Deixa eu trazer pra vocês. Eu usei a misturinha, a Giovana falando, com a linha do Egeu Dulce, tá? Eu não vou colocar aqui, gente, porque aqui já tá sujo. Mas o que que eu fiz? Eu coloquei, no mesmo processo, um pouquinho desse merengue aqui. Tô terminando, filha. Um pouquinho do merengue, tá? Do Egeu Dulce. Depois coloquei um pouquinho dessa calda, porque o Egeu, antigamente, tinha um óleozinho, tá? Só que agora, gente, eles não fabricam mais o óleo. É... eu acho que vem de sono imitado ou algo assim. Então, o que que eu fiz? Eu usei a minha calda mesmo e deu super certo, super certo mesmo. Não ficou pegajoso, tá? E durou muito, muito mesmo. Ontem eu saí pra ir no salão da minha mãe e o cheirinho ficou lá. Fica um cheirinho, assim, maravilhoso. Aí você faz essa misturinha com o Egeu Dulce. Coloca um pouquinho, igual eu ensinei pra vocês, né? No pirex, coloca o Egeu, depois coloca um pouquinho a calda e depois joga o perfume. E o Egeu, né? Como muita gente tá reclamando aí que não tá fixando mais, muito. Ele durou até mais na minha pele, tá? Esse aqui, diferente dessa primeira misturinha, nos primeiros 30 minutos, a pele fica um pouquinho mais oleosa. Mas depois passa, tá? A pele absorve. Só demora um pouquinho mais a absorver. Mas dá super certa a dica, gente. Eu amei. Então, assim, eu trouxe esse vídeo rapidão, só pra estar compartilhando com vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado, tá? Deixem aí nos comentários quais são as misturinhas que vocês fazem pra estar ajudando a fixar o perfume. Lembrando, gente, que hidratação, beber muita água e esfoliação no corpo, né? Na pele, ajuda também a fixar mais o perfume. Mas é sempre bom a gente ter essas dicasinhas, né? Caseiras, super simples, que não dói no bolso, pra gente tá potencializando aí o cheirinho da fragrância que a gente ama, tá? Um grande beijo de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.